Vai, levanta a mão aí logo nessa porra, vai aí. Vai, levanta aí. E aí, meu caralho, rapaz! Porra, vai tomar. Eita porra. Que isso, velho. Tô fazendo um monte de RP aqui. Que coisa mais boa. Meu Deus, meu Deus. Que isso? Que isso? Meu Deus, eu sou louco. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou maluco! Eu vou matar! Olha aí, já que você me trouxe aqui e me deu carona... Não, não entra. Meu Deus do sanguessú. Cara, vamos só tirar uma dúvida aqui, que eu sempre tive. Será que a moto sobe lá em cima? Lá em cima, sobe. Sobe? Você quer tentar? Aham. Vamos lá. Rapaz! Porque o elevador não sobe, você sabia, né? O do hospital não sobe, não. Vem lá pra cá, vem com ela, vem com ela. E aí, e aí, rapaziada? E aí, Parlin. Vai lá. Como é que tá? Vamos lá. É isso, porra. É isso. Cadê a turma? Quer ver, Paulinho? Eu sou a melhor peão. Não, ainda não, caralho. Paulinho do céu, véi. O quê, cara? Caralho. Cadê você, véi? Tô fora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pô, você sabia que eu sou piloto de... De aventuras, assim, né? Não. Então desce aí pra você ver. Pô, não apaga minha... Não joga minha moto fora, não. Eu não vou jogar fora. Não apaga. Desce aí, entra aí, pô. Você tem que ir. Você vai saltar ali, ou não? Eu? Você tá preparado? Tô. É, acho que tô. Sabe que eu sou meio bruxo? Ah, é? Eu sou meio Harry Potter. Só acredito provando. Ai, ai, ai. Toca nada aí, puta que pariu, véi. Ai. Ó, ó, viu? Só isso? Calmou, calmou. Não afoba, não. Espera. Ó. Tá preparado agora? Tô. Peraí que eu tenho que dar uma passada aqui. Ha, qual que é o... Ih, saiu, saiu. Calma, 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 calma. Você não imagina o que vai acontecer, Pauli. E essa barulheira aí? Calmou. Ele tá dando uns tapas no tegrado, né? Tô vendo mesmo. Calma, de primeira não funciona. Mas confia que vai dar certo. Ainda bem que eu sei a dor de cassino, viu? Não, não. Eu tava te testando pra ver que você tava com cinto. Ah, não. Calmou, calmou. É agora, hein. É agora. É agora. É agora. Vai. Vai, bota então, vai. Meu Deus do céu. Calma, calma. Calma, calma. Tô calma até demais, né? Se eu ficar mais calma agora é desmai. Ah, você vai se surpreender. Parece que eu tô meio terrível atril. Tanto que você mandou eu acalmar aí. Aí, rapaz. É isso que eu tô falando. Ai. Pô, ele morreu, velho. Ele morreu? Morreu, velho. Tem que ganhar God, pô. Tem que ganhar God. O miserável é um gênio. Peraí. Tá morto? Não, tá vivo. Ah, desgraça. Ah, deu errado, cara. Eu ia tentar ganhar um remédio. Ah, não. Mas eu posso te ajudar, pô. Peraí. Não, para aqui na minha frente agora que eu vou te falar um negocinho. Só pra você ter uma noção aí. Você sabe o que é Power, meu parceiro? O que é o quê? Power Game. Ah, é o poder do jogo. Tá pegando a minha visão? Isso daí é o poder do jogo. Você tá pegando a visão, cara? Aham. Você tá lascado agora. Mas foi poderosa. Você tá lascado agora. Foi poderosa essa jogada aí. Tá? Você tá lascado agora. A parada é a seguinte. Agora você vai jogar 500 mil no meu peito. E bater no peito e falar, ó. Guarda essa grana aí, Paulinho. E bico calado. Ah, se não... Se não... Eu vou pra Bahamas de férias. Não. Sabe o casino ali que tem o ticket? Hum. É. Entendeu? Ué, você tá me chantageando? Negócios. É que eu te dou 500 mil? 500 mil. E se ficar perguntando demais, eu quero um milhão. Na parada. Eu... Não mandei você confiar em todo mundo. Subindo ali, pulando ali. Eu tenho uma reunião agora. Importante. Depois eu vou trazer a Malita de dinheiro para você. Entendeu? Tá bom então. Confia. Não, a moto você me empresta então, cara. Deixa a moto então. Mas eu tenho que ir pra reunião. Deixa a moto então. Vai que vagabundo. Vai me largar aqui, pilota. Safado, velho. Safado, velho. Bota um capacete aí, chapéu. Eu ando sem. Tem certeza? Aham. Não recomendo muito. Por? Qual que é a boa aí na situação? Meu. É que essa moto aqui, ela é um pouco acima da velocidade tradicional, entendeu? Ah, vai continuar naquela pegada? Que pegada? Naquela pegada, né? E dá uns pulos aí? Dá uns pulos? É? Não, mas você falou que vai me denunciar, pô? Não. Falei que a gente tem que negociar, né? Ele vai dar PD de mim, certeza. Mas você não gosta de adrenalina, aventura, emoção? Você tá levando eu pro aeroporto, de graça. Eu fiquei sabendo que você gosta, velho. Hã? Fiquei sabendo que você gosta de uma adrenalina. Ah, eu sou meio maluco, né? Eu sou meio doido. Eu gosto é da parada errada. Eita, desgraça. Olha o PD aí, ó. Ai, isso não vai dar bom, não. Que isso, cara? Não, deu bom. Você só deu uma desmaiada, pô. Eu acho que você só sabe andar na banana, na água lá. O quê? Eu parei em pé. Você que bateu a virilha aí, que desmaiou, pô. É claro, você tá apoiado no Guido. Só se eu puder grudar na tua cintura. Olha só, então eu vou fazer agora a técnica que eu aprendi. Rapaz, posso falar? Ah, você catou na moto, tava levando pra aeroporto. Eu já achei que eu ia tomar uma bala, viu? Você já achou que ia tomar uma bala? Eu achei que eu ia tomar uma bala. Mas falei, vamos ver qual que é a boa. Não, eu tô levando você pra conhecer a adrenalina, que eu já fui piloto de... É porque eu sei o tanto de coisa do cassino, né? Não tomei ainda. Não, você é coitada. A gente confia em você, Paulinha. Só que eu não dedo, hein? Eu não dedo, hein? Eu sou maluco, mas eu não dedo. Porque até hoje eu não contei pra ninguém. A gente confia na sua palavra aí, Paulinha. Com certeza, isso daí nunca foi dúvida de ninguém, entendeu? É, eu sei de tudo. Eu sei que vocês lavam a grana. O quê? Eu sei que eu sei que faz anarquia. Mas eu não conto pra ninguém. Como é que você descobriu isso aí? Quem te contou? Ah, cara, tava todo dia lá dentro do Cascicolo. É tonto, né? Você pegou a informação, né? Peguei, mas faz tempo. Você não deu problema? E você não contou nem pra aqueles amigos seus? Não, não. Então olha isso aqui, então. Eu conto só o que deve. Isso que isso não deve. Você conhece o poder do... Eu vou dar um 720 agora. Três voltam no ar, confia. Ah. Confia, não vomita não, viu? Porque eu tô com roupa nova hoje. Vou vomitar na tua tatuagem. Viu? Aí, ó. Aí, ó. Viu como é que a gente ficou saudável agora? O quê? Ninguém morreu agora, fi. Você não vai falar que eu sou habilidoso agora? Como assim? Eu tô parada aqui. Parada aonde? Uai, eu tô... Ih, eu fui. Eita porra. Eu ou cidade? Carai, filha... Uai, ele falando gostou. Eu falei, oxe, gostou do quê? Quem que é essa doida aí? Ah, deve ter voltado no aeroporto. Essa maluca aí vai correndo. Eu achei que... Nós tinha a ideia de férias, fi. Uai, então você falou assim, curtiu? Aí eu falei, curtiu o quê? Você tava parado bem aqui, ó. Eu tinha feito a maior bruxaria de todas, pai. Agora, só porque eu tô vendo, você não vai fazer. Fica só zoando. Então olha então. Quero só ver. Olha só o mortal triplo carpado. Ai! Que física é essa que estoura o pneu, é? Você dá o mortal e estoura o pneu, ó. Vou dar mais um. Ah, não dá, mas não dá tempo não. Não dá tempo. Caraca, você é profissional mesmo, hein, Paulinho? Física quântica, né? Caraca, você é inteligente mesmo, véi. Eu sou subestimada, eu acho. Qual que é a sua visão? O pessoal às vezes olha pra sua cara e acha que você é burro. Você bateu o oi na minha cara, assim. Três adjetivos que você me dá. É... Sincero, sincero. É engraçado, diferente e... Três é muito, hein. Deixa eu olhar bem assim. Ó... Não, é... e amigo. Amigo? E negativo? Feio, né? Chato, insuportável. Ah, mas amigo, chato, insuportável. Você tem... Ah! Eita! É, rapaz! Ainda ficou voando aqui agora. Uuuuh! É isso, é o Harry Potter, Paulinho. Aí, essa você não sabia. Essa você não sabia. Eita, caralho. Quero ver se tu é um brabo, então. Vamos ver, então. Agora tu, vai. Solta na minha mão aí. Quero ver se é além, tá? Você conhece o Gotoko? Não. Aprendi com ele. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira, então. Ah, brincadeira. Só que você tem uma noção, né? Aham. Aqui é muito simples, cara. Aqui você só pula, vai falar... Né? Só o salto na moita. Deixa eu analisar o ambiente aqui. Cuidado com os pedestres que estão chegando aí. Vamos começar pulando aqui? Que isso, parkour de moto? Né? Deixa eu ver o que tem de banco pra cá. E tem umas escadinhas aí, que eu não sei se você consegue entrar nela, não, viu? Essa daqui será... Ixi! Ah! Não, essa daí que me pegou. Calma aí. Essa aqui é o que eu vou fazer e também não consegui de primeira. Melhor lugar é da cidade, né? Vai na cidade. Vai na cidade. Vai naquela rampa do negócio chinês, do templo chinês. Sei. Tô vendo se dá pra sair daqui com estilo. Mano do céu, esse ali dá escalamento de parede. Aí, rapaz. Cê é louco, tio. Quer dizer que achamos pelo menos um dom que cê tem, né? Fazer merda. Aí, ó. Cê sabe o lugar é bom, mas é muito longe. Aonde que é? Deixa eu pegar o peão. Marca aí, marca aí. Deixa eu ver se eu lembro. Pô, aqui é brabo, rapazes. Deixa eu ver se eu lembro, né? Olha cê aí. Ah, um motocross? Não, ali, ali, ó. Na esquerda ali? Essas coisas aí, ó. Essas coisas gigantes aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, aqui... Meu Deus do céu! Não, mas tem uma melhor ainda. Tem uma melhor ainda. Ai! Eu não vou... Toda hora eu caio. Só tu caiu, velho. Segura a fila, caralho. Vai, vai, vai. Mostra aí. Nossa, tem uma parada da hora ali, turma. Vou mostrar. Deixa eu pegar... Preparado? Preparado. Só vai. Agora tem que ir. Ai, vai cair, vai cair. Ai, velho. Não sei se estou com a arma, eles estão com a arma. Fica aqui. Estão ali, ó. Ele está em cima, aparelho. Ai, vou meter bala. Ai! E aí, eu estou na bota. E aí, eu estou na bota. Bem discreto, viu? Bem discreto, viu? Ninguém viu. Só na cara, eles estão. Ninguém viu. Nós iam morrer, Paulinho. Você está maluco, tio. Cara, era pra subir da moto. Aquela hora ali, nós subia da moto, saia chinelando, velho. Deu boa, não? Os caras já estavam falando assim. Já era, vamos matar geral. Não, ali dava pra botar da moto. Os caras estão invadindo a favela. Vamos matar geral. Ali dava pra montar. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Meu Deus do céu, os caras viram nós. Corre, corre, Fih. Corre, os caras viram nós. Eu acho que compensa nós ir lá. Conversar. Compensa ir lá onde? Lá na favela. Não, os caras estão mauzão querendo pegar nós, Fih. Vamos em outra favela. Pronto, agora eu estou mais indistinguível. Fiquei lá na barragem? Bora, descer rasgando tudo. Vamos calibrar, vamos lá. Tá. Calma aí que eu vou fazer um corte aqui. Que isso? Você, velho? Caraca, que susto, velho. I wanna kill you. Caralho, mano. Lembra aquele dia que eu matei aquele maluco lá? Que era você, não era você, não? Aquele dia me despertou um desejo em mim. Você é meio doido. Só a roupa que tá meio rasgada, né? Surrada. Caralho, eu já sei, peraí. Fica parado. Eu não sei se vai ficar muito nada a ver. E se eu virar o Batman? Eu tenho a roupa do Batman aqui. Pode ser, pode ser. Aí, ó. Aí, ó. Agora fudeu. Quero ver agora trocar a economia na favela. Agora virou uma cigarra, né? Vambora. Olha a capa como é que tá. Eu lavei com... O sabão tava meio zoado, ela ficou meio dura. Tô vendo mesmo o trem reto. Oi. Defende nóis ali, porra. Defende nóis ali, porra. Quero dar nóis aqui, porra. Olha o cara com a mão maior grandona no meio das pernas. Cara, a parada é o seguinte. Caralho, tá frio. Ele para de atirar... Hã? Quando você jogar o dinheiro na conta. Ah, então ele vai atirar em nós. Jogar dinheiro na conta, porra. Tu acha que eu tenho dinheiro? É? Ah, é o perito. Ei, que isso? Batendo nos amigos. Tá maluco? Vai, levanta a mão aí logo nessa porra. Vai aí. Vai, levanta aí. Porra, tu vai... Ai, meu caralho, rapaz. Vai tomar. Ô, Batman. Tô puxando uma arma pra mim ali, ó. Já vai, pai. Tô puxando uma arma pra mim ali. Já vai, pai. Já vai pro pai. Já vai pro pai. Já vai pro pai. Puxando pistola pra mim ali, ó. Ô, Paulinho, fala pra ele que ele já vai. Porque tem um jipe ali, ó. Dois ainda. Já vai pro pai. Já vai, viu, ó. Já vai? Já vai, viu, pai. Vambora, vamo correr. Mentira. Eu bati. Oxi. Caralho, não. Perdeu, cara. Perdeu, cara. É o Batman. É o Batman. Eu sou seu fã. É o Batman. Eu sou seu fã, Batman. Eu sou seu fã. Ai. Não chuta. Caralho. Eu não sou mais seu fã. É o seu bosta. Eu vou te matar, seu porra. Que bagunça, velho. Eu sou o Batman. É o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Cadê o Coringa? Bora, Coringa. Vambora. Vambora, seus tarados. Vambora, doido. Ó, amigão. Opa. Olha o Batman. Ah, tá. Aí sim, hein. Gostou? Gostei. Papo reto, hein. Tá estiloso, hein. Eu ia arrumar briga com você, mas isso é legal. Eu sou o Batman. Opa. Aí, o Batman. Batman e Coringa juntos? Nem ferrando, gente. Aí, o Anakin. Poxa, mais chato, cara. Meu Deus. Toma, Lili. Opa. Quem é aí no problema? Ovisão, Pete. Tem prova. Quanto que tá a parada aí? Tá subindo aí tudo errado já, pai. Não. A parada é a seguinte. Primeiramente, você faz silêncio aí na parada. Eu tava falando que você tá achando com quem? O filho do Mato. Com tapado. Com tapado. E não puxa a ferminha pra mim não, que a gente vai entrar num problema aqui. Ah, fala, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Desce, desce, desce. Ai, vou descer. Pera aí, rapaz. Eu não consigo. Eu não consigo, filho. Esse é o caralho, pilatra! Aí, deu ruim o Batman aí, ó. Aí, ó. Olha, olha, olha. Os caras são muito fracos. Muito lento. Passa gritando. Otário! Mando de Otário! Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Aí, Batman aí, ó. De a multa da moça aí, eu sou o Batman. É um Batman. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Arregou pro Batman. Agora ele fica de boa. Agora ele fica de boa. Eles viram o tamanho da criança e ele ficou de boa. Já mandou um esquece. Que porra é essa, véi? Não, véi. Não faz nada não. Aí, ó, vagabundo. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Que isso, véi? Eu tô fazendo um monte de RP aqui. Que coisa mais boa. Parado! Parado aí, ó. No carro. Eita porra. O PH gosta, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deu farol. Tem mais nada, véi. Quando o Batman mede pra parar, tem que parar. Tô pensando numa boa aqui, cara. Você fica espiando. Eu chego de coriga num lugar assim com a galera e chucha a vaca, não. E aí, eu chego de Batman depois pra salvar o mundo. É, pra salvar ele. Acho bom. Acho bom. Só que não mata a pessoa. Só dá tipo um... Vai a pessoa ver o que vai acontecer depois da nossa encenação. Tá. Então tem que ir correndo, então. Beleza. Vamos ver um lugar que eu vou ficar de longe. Eu vou ficar observando de drone. Eu vou do meu drone do Batman. Estou pensando em ir lá na turma do Gago, lá. Pode ser, vai lá. Eu vou ficar de drone. Tu vai ligar pra avisar que a Coringa vai chegar, véi? Não, fala onde você tá. Aí nós chegamos lá. Vai na praça, na praça. Tá. Na praça vai ter uma audiência pra ficar de drone. Vamos chegar lá na praça agora. E aí, turma? Mas e aí, moço? Eu ainda tô esperando o seu... Olha o raio dele. Eita, pô. Matou! Matou! Que isso? Meu Deus! Que isso? Que isso? Meu Deus, sou louco! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu vou matar! I wanna kill you! Por que eu quero te matar? Eu quero te matar! Eu quero te matar! Não! Por que eu quero te matar? Que isso cara? Para! 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 Que porra é essa cara? Está tudo bem, está tudo bem! Eu perdi a ameaça! Para! 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 Fiquei toda recuperada! Ô rapaz! Eu vou matar todos vocês! Eu vou matar todos vocês! Caralho, Robocop! Quem me vai matar nada? Não era para matar não cara! Mas vieram em cima de mim! Vai ter agora então! Levantou o cara lá? Eu não! Eu derrubei dois lá cara! Imagina na visão deles cara! Imagina na visão dos caras! Ano é! Puta, velho! Certo! Estou aqui o pai! Certo! Legenda por Sônia Ruberti